Olá, povo de Deus, segunda-feira, 21 de novembro de 2022, apresentação de Nossa Senhora, trigésima quarta semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Zacarias 2, 14, 17, Mateus 12, 46, 50. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. E mudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Como nos ajudam os exegetas de Portugal, temos que este oráculo é provavelmente da época da reconstrução do templo de Jerusalém, quando alguns israelitas ainda estão longe da pátria e surgem fortes esperanças de renascimento. Os três versículos que escutamos são tirados da terceira, das oito visões em que Zacarias escuta os oráculos do Senhor. Neles ecoa a convicção forte dos israelitas. Deus vive no meio do seu povo. A sua casa é o templo de Jerusalém. O texto de Zacarias confirma a fé, dá esperança e robustece a atitude. Porque o Senhor está no templo, garante nele a sua morada e anuncia a sua disponibilidade para acolher a todos, israelitas e gentios. Claro que é motivo de alegria saber que Deus está no meio de nós. E foi essa convicção que Zacarias quis passar ao povo, que vivia um tanto desolado também. E Deus no meio do povo é motivo de congraçamento de muitas nações que se dispõem a formar verdadeiramente o povo de Deus. Isso é motivo de alegria para todos os habitantes de Jerusalém. E numa ótica do mistério do Cristo, quem foi instrumento para que Deus viesse morar no meio do povo? Maria, cuja festa da sua apresentação no templo celebramos hoje. Mateus 12, 46 e 50. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe, meus irmãos? Pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Nosso trecho de hoje tem forte conotação inclusiva, pois amplia a família de Jesus, colocando todos os que se dispõem a segui-lo na lista dos parentes mais próximos. Mãe, irmãos, irmãs. Quem procura fazer a vontade do pai se credencia para fazer parte da família de Jesus. Maria, sem sombras de dúvida, foi a que, depois de Jesus, quis viver segundo a vontade de Deus. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Assim está aberta a possibilidade a todos nós de pertencermos à família de Jesus. Maria foi a primeira a abrir a porta. A apresentação de Maria ao templo não tem qualquer fundamento bíblico. São os evangelhos apócrifos que falam desse presumível acontecimento. Mas é claramente improvável que uma menina tenha sido confiada ao clero de Jerusalém num templo inacessível a mulheres. Lemos no próprio evangelho de Tiago. Quando a menina completou três anos, Joaquim disse, chamai as meninas dos hebreus que não tenham qualquer mancha e tome cada uma delas uma lâmpada, uma lâmpada que não se apague. A menina não deverá voltar atrás e o seu coração não permanecerá fora do templo do Senhor. Elas obedeceram aquela ordem e foram juntas ao templo do Senhor. E o sacerdote acolheu a menina, tomou-a nos braços e abençoou-a, dizendo, O Senhor glorificou o teu nome em todas as gerações. Em ti, nos últimos dias, revelará a redenção que concede aos filhos de Israel. E mandou sentar a menina no terceiro degrau do altar. E o Senhor encheu-a de graça e ela dançou e tornou-se querida por toda a casa de Israel. Os seus pais deixaram o templo, cheios de admiração, louvando a Deus. A menina não procurou voltar atrás e permaneceu no templo do Senhor, semelhante a uma pomba. E a mão de um anjo oferecia-lhe alimento. Isso está no Evangelho apócrifo de Tiago, capítulo 7, versículo 2 até o 8, 1. É claro que tudo isso não condiz com o realismo do mistério da encarnação. A Santa Sé admitiu essa festa somente em 1372, a pedido do embaixador do rei de Chipre e de Jerusalém. Mas ela só aparece no missal romano a partir de 1505. O lecionário litúrgico oferece-nos uma proposta unitária para tornar verossímil a interpretação do acontecimento. A tipologia da presença. As duas leituras de hoje nos ajudam a dar um sentido mais teológico à festa. O oráculo de Zacarias proclama a presença de Deus no templo e transmite a palavra do próprio Deus que se apresenta, como que a explicar o sentido e o significado dessa decisão divina que enche de alegria o povo e há de levá-lo à contemplação. Se o mistério da presença de Deus no meio do seu povo é uma realidade no primeiro testamento, mais o é no segundo testamento. Cristo é o novo templo, o novo lugar da presença de Deus no meio de nós. Em Jesus torna-se presente ao homem e o homem tem o caminho para se tornar presente a Deus. A primeira criatura que beneficiou-se dessa presença e se apresentou a Deus foi a Virgem Maria. O Evangelho refere-se à presença de Maria junto do seu filho. Esta presença como que torna visível o mistério profundo que meditamos. As palavras de Jesus sobre a identidade daqueles que ele julga seus parentes deixa clara a mensagem. O Senhor está presente junto da pessoa humana. Sendo assim, a pessoa humana tem a porta aberta para se apresentar diante do Senhor. Se o templo torna visível o encontro entre Deus e a humanidade, a Santíssima Humanidade de Cristo torna-o ainda mais visível. Quando Deus se torna presente a nós em Jesus e na sua palavra e nós nos tornamos presentes a Deus em Jesus e guardamos a sua palavra, também nos tornamos felizes, bem-aventurados, como aquela que recebeu no seu ventre, transportou e deu à luz Jesus Cristo nossa bem-aventurança. A apresentação de Maria ao Templo de Jerusalém é descrita, então, apenas nos Evangelhos Apócrifos. O imperador Justiniano mandou construir junto desse templo uma Basílica Santa Maria à Nova, que foi dedicada no dia 21 de novembro de 543. A memória litúrgica da apresentação de Maria começou a ser celebrada em Constantinopla no século oitavo, espalhando-se pouco a pouco no Oriente. E no Ocidente, esta festa também se desenvolveu lentamente. Em 1472, foi alargada algumas igrejas latinas, aparecendo no missal romano apenas em 1505. É uma daquelas festas que, no dizer de Paulo VI, para além do dado apócrifo, propõe conteúdos de alto valor exemplar e dão continuidade a veneráveis tradições. Isso está em Mariales Cultos, nº 8, de Paulo VI. Um beijo no seu coração.